aqui na roça agora mostrar pra vocês laranja verde no pé de laranja você sabia que a laranja antes de ficar madura ela tá verde e fica assim no pé de laranja pois é aqui na roça as laranjas fica agarrada no pé de laranja ela tá verde mas fica madura essa daqui pequena nenenzinha ainda mas vai crescer aqui tem muito muito capim muito mato porque é roça né vocês sabem como é que é né descer um pouco aqui descer pra baixo depois eu vou subir pra cima os pés de taioba opa minha mãe que gosta muito de taioba eu gosto também mas acho que ela gosta mais que eu então minha gente é isso aí obrigado